E o dia foi de atenção à saúde também em Birigui. Durante a manhã, a cidade também recebeu um evento promovido pelo Conselho Regional de Farmácia que ofereceu atendimento gratuito para a população. Quem passou pela Praça Doutor Gama hoje de manhã pode medir a pressão, fazer teste de glicemia, ter orientação sobre o uso correto de repelentes, entre outras dicas. A ação faz parte do movimento farmacêutico na comunidade, realizada pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado. No evento, os participantes também receberam informações para que evitem a automedicação. Além dos farmacêuticos, estudantes de farmácia também auxiliaram nos trabalhos. Devido à boa adesão, a expectativa é que o evento aconteça novamente no ano que vem.